Gente, durante um vídeo que eu soltei, muita gente elogiou o Luciano, falou que o Luciano, assim, elogiou, só falou coisas boas dele, né? Então, eu acho que tem muita gente enganada, né? Enganada com ele, né? Porque ele também, né? Tem seu passado que não é boa coisa, né? Eu nunca vi, né? A vida dele nunca me interessou, mas eu vi muitas polêmicas, né? Muitas coisas com o nome dele e tudo, né? Então, eu fico até triste, viu? Eu fico triste de saber que o Zezé e o Luciano subiram num palco pra lavar roupa suja, né? Pra falar mal das pessoas e eles acham que eles são 100% certos. Eles não são 100% certos. As pessoas têm que saber errar e saber falar que errou. As pessoas têm que saber que errou. Eles não é 100% certo. Não existe ninguém 100% certo, certo, né? Eu acho, de uma tamanha, né? De uma palhaçada, eles ficarem falando. Eles, como cantor, eles não deviam fazer isso. Como cantor, eles não deviam fazer isso porque eles devem muita gente. Ah, mas ele era cantor, ele é cantor. É cantor, mas se não tivesse ninguém pra ouvir eles. Eles iam cantar pra quem? O Sombração, lá no cemitério? Só se for, né? O cara precisou da gente aí pra entrar em show dele. O cara precisou da gente aí pra fazer tanta coisa. Agora que estão podre de ricos, quer ficar fazendo graça acima de palco? Ah, não! Presta atenção! Nossa Senhora, vocês querem ser certo? Olha, Zezé, pra te falar a verdade, o povo gostava de você e a Zilu junto, né? Gostava muito. Aí você fala assim, é, mas eu não posso ser feliz com outra pessoa. Você podia até ser feliz com outra pessoa, mas fazer o que você fez com a Zilu foi demais. Foi demais porque eu nem preciso repetir, né, tudo que você fez com ela. Todo mundo sabe, até os cachorros sabem o que você fez com ela. Agora você quer vir subir no palco pra justificar? Pra que você brincou com Deus pro povo, então? Pra que você fica brincando? Olha, Deus não é brincadeira, né? Deus não é brincadeira, né? Aí você tá achando ruim as pessoas falarem que você tá perdendo a voz, que é cartigo? É cartigo mesmo, mas o seu cartigo nem começou ainda pra te falar a verdade. Nem começou ainda, né? Porque você vai pagar tudo agora que você tem feito com a Zilu, você vai pagar nas coisas que tá acontecendo, uma doença aqui, outra ali, outra aqui, outra ali, porque isso aí é real mesmo, né? Ainda quando você faz covardia com os outros, pior ainda, viu? A Zilu que emprestou a calça que você vestia, você subia no palanque lá, ela nunca teve o que você dá pra essa amante sua aí, ó. A Zilu sempre trabalhou, trabalhou a ciada com os filhos, a ciada com a casa, com tudo, né? A Zilu sempre trabalhou, sempre te ajudou, né? Cuidado, gente, cuidado, vocês aí casados. Pelo amor de Deus, não faça isso. Cuide da sua família. Olha pra trás e vê o que seus filhos, sua esposa já fez pra você. Não larga a família por uma ilusão, não. E quando você tiver velho cagando na cama de fralda, vão jogar na sua cara. Cadê a novinha pra vir com o Zé lá de C? Cadê a novinha pra vir calimpar o C? Se não falar, eles pensam. Às vezes nem falam, mas pensam. Cadê a novinha que ele arrumou pra vir aqui, ó? Agora a gente tem que ficar fazendo isso aqui, né? Então, os dois estão errados. Eu fiquei assim, passada, viu, gente? Eu fiquei passada porque Zé, Zé, agora ultimamente, gente, tá sendo assim muito arrogante, muito arrogante, né? E direto eles estão reclamando em cima do palco, falando das pessoas. Cara, você fez o errado agora, você quer que a gente fale o quê, do Zé? Você quer que a gente fale o quê, do Zé? Você quer ganhar o quê? Um prêmio, tipo, Oscar? Você quer ganhar um Oscar por ter feito o que você fez com a Zilu? Com seus filhos? Ensinando-se a largar? Ensinando-se a separar? Você quer um Oscar por isso? Não existe uma coisa dessa, não. Não existe. Agora uma coisa eu falo pra vocês, viu? Eu tô indignada com esse Zé, Zé, né? E também com esse irmão dele, né? Tem seis dias que eles fizeram esse financiamento em cima do palco lá. Eles estão, assim, tipo que incomodados até demais. Mas é porque, gente, as pessoas não gostam que a gente fale a verdade. Se falar a verdade, nossa senhora, muito me admiro, Zé, é você não gostar que fala a verdade, né? Aí, eu, sinceramente, eu já desgostei de você, sabe? Desgostei já. Porque a pessoa que não gosta que fala a verdade, pra mim, não serve pra nada. Serve pra nada. Porque você faz as coisas erradas, vai falar a verdade, a pessoa não aceita, né, gente? É complicado, não é fácil, não, né? Então, eu acho, né, que o Zé e o Luciano estão querendo dar um de coitadinhos, né? Coitadinho lá no palco. E puxa saco tem demais, viu, gente? Puxa saco tem demais. Nossa, puxa saco que é igualzinha a eles, sabe? É igual a eles. Porque se não fosse puxa saco, que não fosse igual a eles, não fazia isso, né? Infelizmente, gente, nesse mundo tem puxa saco demais. Infelizmente, nesse mundo, é complicado, né? As pessoas fazem as coisas erradas e os outros vão lá e apoiam. É por isso que as coisas são desse jeito, né? E eu não confio mais no Zé Zé de jeito nenhum.